e aí você quer a câmera a câmera você tá comendo aí manchou tudo você tá comendo cadê a giovanna dá beijo 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 na câmera você quer a câmera pra você é não quer que nem quer não quer que grava não ela vai pegar o telefone papai ver vai pegar telefone vai vai pegar o telefone alô vai pegar o telefone papai ver alô vai lá o telefone vai lá telefone lá pega papai ver pega não não o que que é a câmera ó meu Deus que cara é que cara é ó meu Deus tô brava gente muito brava vai lá pegar o telefone papai vai lá pegar o telefone vai lá pegar o telefone papai vai contar pra mamãe é não não